Não é fácil pra achar a marca do meu desengano Ficou, ficou, só o amor Eu posso aparecer a marca do meu desengano Ficou, ficou, só o amor E mas eu disse porém, porém, oh porém É um vaso diferente que marcou o meu desengano Meu coração para sempre Era de réu de carnaval Mas tá arregada, tá arregada uma tristeza Não pensava em meu amor Cada alguém que não me lembra do seu Portela, Portela Você anda pra sempre Saber de ver aquele azul Não era do céu Não era do mar Foi o rio que passou em minha vida E o meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E o meu coração se deixou levar Pela porta, pela porta Aperta Deu meu coração desculpado É um amor E sinta Que nunca bebeu meu apontador Ele voltou Ele voltou Para que nunca bebeu meu apontador Para que até tristeza E o meu coração se deixou O grande amor Que nunca bebeu meu apontador E o meu coração se deixou levar O que é isso? Vire meu coração Para poder Lá, lá, lá Lá, 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 lá